Mais um dia começando, família, já assona o sininho, deixa aquele joinha pra subir o vídeo. Gratidão, 63 mil seguidores. Quero dizer pra vocês que a gente já começa o dia com várias notícias de propina, de roubalheira, até quando o nosso país vai continuar na mão desses canalhas. Paulinho da Força está sendo aí, né? A Federal chegou picando o pé, descendo o cacete e tem que manter esses caras atrás das grades. A JBS soltou propina pra esses caras todos e eles não estão presos. Uma vergonha. Tô aqui na correria do meu dia a dia fazendo as minhas entregas. Quero dizer que Belo Horizonte tá um caos, tá tudo feio. Aí pra você ver, vigilância sanitária, todo dia eu fico meia hora parado nesse trânsito. Meia hora parado no trânsito e não anda aqui na descida da curva do Ponteio. Belo Horizonte, galera. Já está aí batendo o recorde de comércios fechados. Então, quero dizer que o caos está aí. Várias pessoas desempregadas, comerciantes quebrando. Estão querendo fazer isso mesmo, quebrar tudo. Campanha eleitoral tá aí. Prefeito Calil vai ser candidato novamente. E quero ver o que o povo vai decidir. Se vai querer que continue a mesmice. É comércios fechados. É pessoas desempregadas. É hospitais aí, ó. Sem respiradores que o Calil prometeu. Então, vamos dar o troco nessa velha política. Tamo junto, família. Curte e compartilha muito.